E aí Gente, eu tô aqui, meu céu Olha, aqui a loja dele A Riteli é top Tem até os produtos que ninguém encontra Ninguém encontra, os produtos nossos Em lugar nenhum, é muito difícil Nós trazemos do Panamá Espetacular produtos Cone, cabos para celular Tudo que vocês puderem imaginar É só novidade aqui Então vocês venham aqui conhecer a loja Eu vou deixar o Instagram aqui Vocês vão aqui conhecer Porque tem tudo O que é isso aqui? Olha isso aqui, gente Olha só, vou mostrar um negócio pra vocês Isso aqui, ó Olha isso, que incrível Gente, olha essa caixa aqui Essa caixa daqui Essa caixa é maravilhosa Uma caixa daqui da Zero Como falante da Book Ela tem entrada de cartão SD Entrada de redrive, bluetooth Todas as caixas que nós vendemos Tem bluetooth Vocês tem que ver a coleção de relógios Que nós temos aqui As bufônicas Tem aqueles relógios que vê Se dormiu, se não dormiu Olha, gente Nós trabalhamos com os originais Com a Genai Trabalhamos com os melhores equipamentos Tchau Gente, amando essa novela Amando Gente, olha que sogra babado Quem tem uma sogra dessa Não precisa de inimigo não, né? Olha, gente Que desgraça Que desgraça Deus que me perdoe Mas tem muitas Passando pra agradecer A todos que compareceram na live Muito obrigada Eu amei Amei Vocês são incríveis Incríveis Um beijo bem grande E olha Não esqueça Em casa Tá bom? Fiquem em casa Beijo Cuide-se Acabei de secar meu cabelo Gente, aí eu seco meu cabelo Eu fico Putz, meu Como eu tô cheia de cabelo branco E aí eu fui pesquisar, né? Porque meu pai Ele com 20 anos de idade Ele já tinha Já tinha muito cabelo branco E aí eu achei que fosse de família, né? Porque meu irmão mais velho Ele não tem cabelo branco Não tem Quase não tem cabelo branco Não tem cabelo branco E só eu que tenho Esse é preço De estresse Quantidade de cabelo branco E aí eu fui ver no Google, né? Fui dar um Google Porque hoje tudo você descobre no Google, né? E cabelo branco É estresse É Estresse É sério Comigo na próxima live Vamos ver se a gente consegue fazer uma live toda semana Ou pelo menos assim De 15 em 15 dias E eu queria bater um papo com vocês também Sobre o conteúdo do YouTube Porque Vai estar vindo aí Se vocês já gostaram da live É Eu já falo baixo, né? E com a garganta assim Aí Quase não sai É Áudio Da minha voz É Gostaram da live? Qual o tema que vocês querem falar Com o meu novo canal do YouTube? Na verdade, o meu primeiro canal do YouTube E o meu primeiro vídeo E aí? Quantas vezes as decepções tentaram te parar E em meio a... A primeira coisa quando eu tenho você É te cheirar A segunda coisa quando eu tenho você Que bom te ajudar E aí? Vamos conversar sobre esse coronavírus, né? Esse vírus que... Tá mudando muito a vida das pessoas De uma maneira muito direta Nunca tinha visto isso na minha vida inteira A forma como a vida das pessoas Tá sendo afetada por um vírus E essa coisa de ter que ficar em quarentena em casa, né? Das pessoas terem que ficar em casa Pra que ele não se alastre mais E isso é coisa de meio que a gente vê em filme, né? Tem um filme até chamado Contágio Que é um filme muito interessante sobre esse assunto Se você tem uma mente mais assim, vamos dizer assim Sensível a imagens e a situações Não veja Mas se você tá de boa Você consegue lidar bem com a ficção Você pode ver E é um filme que fala justamente sobre isso Sobre como um vírus pode se alastrar E como ele vai se manifestando na sociedade De forma a mudar a vida de todas as pessoas E é isso que tá acontecendo com a gente nesse momento, né? Onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre A culpa não forçou Os caminhos não são... Onde o mar já não vai te dar o ser Tô vendo que eu me traz o que eu quero esquecer Eu sou o vírus do que eu sou e eu quero dizer Cadê o vírus do que eu sou e eu quero dizer E aí, quem viu a live já sabe Às dez e meia da noite de hoje A gente tem um encontro marcado Pra falar sobre esse assunto que é o mais importante O assunto que tá mais em alta Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro Que é o coronavírus E tudo que ele tá transformando na nossa sociedade Tô trazendo pra vocês aí dois profissionais da área de saúde Que são a doutora Renata e o doutor João Branco São amigos e profissionais super capacitados Pra poder tirar as dúvidas de vocês Sobre o que vocês quiserem falar sobre o coronavírus Eles estão super antenados, ligados e em atendimento, né? Lidando com isso Então eles vão poder ajudar bastante Quero agradecer também A parceria do Pop na Rede Que divulgou esse evento, né? Que é uma live pra ajudar várias pessoas que estão com essas dúvidas E claro, a R2 Que é a nossa família, a nossa assessoria maravilhosa Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem em minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Eu acabei de saber que hoje é dia do fã Eu não sabia disso Eu não sabia disso Mas vocês sabem Meus fãs Você que é meu fã Que me acompanha Que aqui no meu Instagram Você tem sempre espaço Eu tô sempre colocando aqui Esse espaço aqui foi feito pra você Pra que você se sinta em casa Pra que a gente compartilhe a nossa vida Por isso que eu compartilho o que você faz Se você canta, se você dança, se você toca um instrumento Se você simplesmente manda um recado Que eu acho legal Eu coloco aqui Eu passo postos de meus amigos também Enfim, eu coloco postos de todo mundo Porque eu acho que esse espaço é nosso Vocês são fãs, são amigos São pessoas que eu quero pra minha vida E que vão caminhar comigo aí durante um bom tempo As minhas realizações eu troco com vocês Então esse espaço foi criado pra vocês E todo dia é dia do fã aqui Todo dia é um dia especial pra gente estar trocando Hoje é um especial que a gente vai estar falando com Com meus médicos E a gente vai poder Vou estar podendo fazer essa ligação de vocês com eles Então são coisas que a gente Consegue proporcionar por esse espaço aqui Que é o Instagram E pelo Facebook também né Porque acaba recebendo todo o material daqui E aí meus amores Já já a gente vai começar a nossa live Pra falar sobre o coronavírus E hoje está muito especial Feito pra você com a presença dos médicos O Dr. João E a Dra. Renata Não perca Fica aí que já vai começar Aproveitar pra falar que eu estou na torcida pelo Babu Nesse Big Brother aí Que foi de FIC hoje Então se você está acompanhando o Big Brother Fica ligado que esse é o meu brother do filme Maré Nossa história de amor Depois dá uma olhada lá no YouTube E aí E aí E aí E aí E aí Oi meus amores, boa noite Desculpa, demora A gente marcou aqui o encontro Logo após o BBB E eu fui tomar um banho Pra dar um ofizinho Pra poder falar aqui com vocês Vocês estão me ouvindo bem? Primeiramente, feliz dia do fã Que... Um abraço, sinta-se todos abraçados Todos os meus F6 Que de um jeito ou de outro Perdem, sabe, ali Gasta aquele tempo, aquela energia Fazendo UFC, postando foto Editando vídeo Eu não sei editar vídeo E vocês sabem editar Então assim, sabe Eu fico tão feliz Mas tão feliz As pessoas até falam assim Nossa, como você consegue Responder a todas Praticamente quase todas as pessoas Que comentam nas suas fotos Eu me sinto obrigada A isso A retribuir o carinho É uma forma que eu Que eu tenho de retribuir O carinho de todos vocês Porque uma pessoa que para Pra deixar um comentário Numa foto sua Hoje em dia No meio de tanta gente É uma pessoa muito especial Principalmente aquelas pessoas Que te elogiam Que te falam coisas bacanas Que te critica Críticas construtivas Vamos lá Aqui ler Cada Vamos ver aqui Quem está aqui Marques Um beijo Esté Marques Ana Paula Nádia Maravilhosa Um beijo Olha Meu vício Nádia Meus F6 Meme da Nádia Meus F6 Tímida Nádia Meus F6 Aí presente Que nunca me abandonam Que sempre está comigo Nas horas Que eu mais preciso Nas horas felizes Nas horas É Complicadas Nádia é sincera Um beijo Nádia é meu anjo Mariana Oi Mariana Saudades também Meu amor E aí gente Esse coronavírus Eu sei que é muito chato Estar falando disso Mas a gente tem que ter muito cuidado Tá Tenham muito cuidado Não pense que Ai eu sou novo E vai vir como uma gripe em mim E vai embora E eu vou ficar ok Não Você pode passar Para uma pessoa Que está debilitada Uma pessoa que tem asma Uma pessoa Um idoso É São Você está Olha como Deus é lindo Você está responsável Não pela sua vida Mas pela vida do próximo Então vamos ter mais consciência Né Que é o mais importante Empatia Consciência E respeito Tá tudo certo Nádia maravilhosa E aí gente Olha Jesse Um beijo Tim Nádia Também te amo Chuchu Michelle Tô linda Você acha Tô cansada Porque foi bem cansativo Esse bate e volta Rio São Paulo Eu fui ontem mais Para o Rio Porque eu realmente Eu tinha trabalhos lá Eu tinha Que ir mesmo E aí eu fui de carro Para poder levar o loop E também Para poder não Não ficar se arriscando Né gente Em aeroporto Porque Shopping Aeroporto Todos esses lugares Vocês sabem que É de risco Né Ônibus É gente Eu Eu tô doida Assim sabe Falando com a minha família Que minha família Tá longe Tá em Recife Vocês sabem que minha família É nordestina Né De Recife Eu fico louca Atrás Vocês tão fazendo o que Tá o que Tá passando algo Que tava nas mãos E é isso Mas eu tenho certeza Que a gente vai passar Por isso Unidos Fortes E que lá atrás Lá na frente Você vai falar Vai poder falar Para os seus netos Para os seus filhos Espósitos Olha A gente passou por uma epidemia Muito forte Que poderia Destruir a humanidade Mas O O O O O O planeta deram as mãos Né É isso que Que Deus quer da gente Que a gente dê as mãos Que a gente tenha empatia Pelo próximo Não é um álcool Que vai salvar Não é uma máscara Que vai salvar É a empatia É você Se colocar no lugar Daquela pessoa Que pode Ser infectada E vir A entrar em óbito Porque Infelizmente Pra o governo Gente Tá Fechando tudo É sério É muito sério E é muito triste Eu não imaginei Que na minha geração Fosse acontecer isso Eu imaginava Que isso fosse acontecer Mas não nessa geração E sim em outra geração Sabe Em gerações Que eu não estivesse mais aqui Mas é isso Isso Eu tenho certeza Que Que vai passar Tô com uma carinha De cansada Gente Mas Tô tentando Botar um filtro Aqui Pra ficar com Carinha melhor E aí Gente Contem Contem Como foi o dia De vocês De vocês Danilo Ai Rosa Obrigada Rainha 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 Do deboche Oi Gente Eu amo Eu amo ver vocês aqui Reunidos Unidos Eu gosto tanto De ver meus fãs Unidos Reunidos É Sabe Quando vocês se reúnem Parece que me transmite Amor Paz Ver Os meus fãs Aqueles fãs Que tem FC Mesmo os que não tem FC Que eu sei Que torce Um pelo outro E torce Por si próprio Quando você torce Pelo outro Você torce Por você Quando eu vejo Vocês unidos E me dá uma paz Sabia Eu fico Tão feliz E se eu estiver Falando baixo Por favor Me falem Raquel Um beijo Ana Karina Ana Nadia Quando você volta A ficar loira Pois é Eu ainda estou loira Mas Meu cabelo está molhado Eu acabei de sair do banho E Porque eu estou deixando Minha raiz crescer Um pouco Descansar E aí eu estou Com meu cabelo natural Que é um loiro escuro Mas logo logo Eu quero ver meu cabelo Bem recuperado Mas logo logo Eu vou voltar a ser loira Sim Com certeza Eu amo ser loira Mas vocês viram a foto Que eu postei Eu pintava meu cabelo Gente Quando eu tinha Quando eu era adolescente De preto azulado É Eu fico lendo os comentários Só rindo Peraí Ai meu Deus Vitória O nome da minha mãe É Alessandra Alessandra Um beijo Para você Tudo de bom E se cuida Hein Vitória Cuide da sua mãe Fala para ela Fala para ela Lavar bem as mãos Ter cuidado Chegou a hora De a gente cuidar De as nossas mãos De as nossas mãos De as nossas avós Daquelas pessoas que estão Que estão nos hospitais Por alguma debilitação Que saiu de um tratamento de câncer Que tem problema no coração Diabetes Eu tenho amigos que tem diabetes São jovens Então gente Vamos nos unir Tá Para a gente conseguir passar Por esse vírus aí Esse coronavírus Que está tirando Está deixando todo mundo De cabelo em pé Né FC Charmosa Nádia Um beijo Nádia Amo Esse efeito Eu gosto desse efeito Vocês sabem tudo Que eu gosto Né Eu estou me cuidando Eu estou um pouco Com a voz assim Porque gente É Eu Eu estou um pouco Resfriada É Mas mesmo assim Eu vou fazer um teste Amanhã Porque Mesmo um resfriado Né Você tem que Ter cuidado Eu vou fazer o teste Para saber Porque Eu Eu sou responsável Pela vida De muitas pessoas Então eu não vou ser Irresponsável De estar com o resfriado E estar aí Fingindo que nada Está acontecendo Porque o resfriado Vai passar E se não for só O resfriado Por isso que eu vou fazer Um teste amanhã Na verdade Eles vêm em casa Né Eu vou ligar Eles vão vir em casa Para colher o sangue Para eu poder Não sair Porque eu não sei Se é apenas um resfriado Infelizmente Eu tive em aeroporto Então Né Antes de ficar resfriado Eu estive em aeroporto E depois Uma semana depois Eu fiquei resfriada Então Eu não sei Né Então é bom Realmente Eu vou cuidar disso Então Tem pessoas Que estão querendo lucrar Né Nesse momento De epidemia Pandemia Em cima De álcool Luva Máscara Gente Empresários Pelo amor de Deus Isso é hora De dar as mãos O quem pode Dar 30 reais Em um álcool Beleza E quem não pode Então vamos Dar as mãos Né Você que é empresário Você que tem loja Não aumenta não Não tenta lucrar Em cima de De álcool Que é mundial Que pode acabar Com a nossa espécie Porque a mão de Deus Vai pesar mais ainda Sobre você Mesmo assim Você tendo álcool Bastante álcool Em casa Então vamos Né Tem empatia E não vamos tentar lucrar Nesse momento Tão frágil Que a gente está vivendo Falou certo Jess É isso aí As pessoas Elas estão Não estão se importando Com os outros Estão pensando Em dinheiro Nesse momento Não A gente tem que ajudar Dividir É isso que a gente tem que fazer E você não precisa abraçar Pra dizer que ama Você tem como Ó Fazer assim Porque tem gente Que ama abraçar Então se você Encontra com alguém Que vai cumprimentar Você bota a mão aqui E faz assim Tudo bem Faz assim A pessoa vai entender E vai se sentir abraçada Porque infelizmente Tem muitas pessoas De leigas Que não entendem Que não acreditam Que falam que é uma bobagem Mas elas não sabem Que ela pode estar colocando A mãe em risco A avó em risco A avó em risco Todo mundo em risco E a ela própria Então vamos ter mais consciência Vamos falar mais disso Vamos passar mais informações Para as pessoas Que não tem A mentalidade Que isso é A gente está vivendo Em um momento de caos Mundial Vamos ver aqui Tamires Boa noite Gordinho Lupe Prefiro você Sem bem Que fica mais linda Obrigada Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Mas é Eu vou me recuperar Nada de a pessoa Minha rainha Oi gente Então gente Entrei aqui Kélia Um beijo Vocês acham que eu tô bem Que eu tô linda Hum Obrigada gente Tô Acabei de sair do banco Cara lavado Aqui Passei um batonzinho Minha barriga né Já é Sem Enfim Gente Eu não Tem que malhar Né Mas não tá assim Do jeito que eu gostaria Que estivesse Mas vai ficar Aí eu vou fazer Aquele ensaio De lingerie Que Eu tô Tô devendo Né Que eu já tenho até Jamajerry Já tenho até O patrocínio Já tenho até A marca Que quer fazer Campanha Comigo Tudo certo Só falta eu me sentir Mais Confiante Né Pra poder A gente fazer Aquele ensaio Maravilhoso Nádia Fada Fábio Ventura Um beijo Meu amor Um beijo De Um beijo Pra Manaus A gente coloca Aqui De onde Vocês são Tá E olha Vamos Passar mais Informação Sabe Pras pessoas Que Não Não Entendem Que A gente Tá vivendo Num momento De caos Que tá querendo Ter uma vida Normal Sabe Tá querendo Ir pra praia É o que o Marcos Vion Falou As pessoas Elas Meu Deus As pessoas Estão indo A praia Não Ah O vírus Ele Ele morre No calor Não Ele fica Bem vivo No calor E ele é Bem resistente Ao calor É E as crianças Como vocês estão vendo Aí o repórter Que as crianças Elas Pegam Mas não faz mal Algum pra elas A não ser que elas Tenham Alguma dificuldade Inspiratória Alguma coisa Mas elas passam Com muita facilidade Porque ela não tem O hábito da gente De higiene Do entendimento De ter que estar Lavando as mãos Ter que estar Passando álcool É É muito complicado Gente Eu acredito Que Que O que Jesus Falou Sabe Tá meio que Se cumprindo Sabe Que Tá chegando Um momento De Ou O ser humano A raça Humana Ela se une Ela tem Ela tem mais Empatia Pelo outro Ela Se coloca No lugar Do outro Ou vai acabar O planeta Aí a gente Vai vir acabando E isso Só vai se salvar Os animais E eu acho Maravilhoso Que se salve Os animais Porque eles São seres Tão Anjos Não existe Todos os animais Eles são muitos Eles sabem Se colocar No lugar do outro Né Eles não matam Porque Por causa De interesses Pessoais Eles não Ferem Por interesses Pessoais Eles matam Às vezes Outros animais Na selva Por sobrevivência Pra se alimentar Não por ego Né Obrigada Como é Guibe Obrigada Guibe Guibe Martins Um beijo Um beijo Gordinho Lupe UFC Que tem o nome Do meu cachorro A honra Quando eu vou Para Recife Então gente Eu estava Para ir Para Recife Agora Né Agora Mês 3 É Mês 3 Eu estava Para ir Para Recife Agora Só que Eu não vou Mais Nossa Minha unha Do dedão Quebrou Caraca Gente Agora Que eu vi Por conta Desse Desse Vírus Né Eu O Recife Não é próximo Né São Eram 3 horas Do Rio 3 horas e meia Do Rio Para Recife São Paulo Eu não sei Quanto tempo E eu vou Tenho que evitar Aeroporto Não tem como Viajar agora Para não levar O vírus Né Para outras cidades E não Me contagiar Me contaminar Porque de repente No aeroporto Eu sento Em um banco Que está com o vírus O vírus Ele fica Impregnado Nos lugares De 9 a 3 dias Aí eu sento Sem querer Né Você vai Bota a mão no rosto Passando Pega alguma coisa De comer Não limpa E acaba Pegando o vírus E eu não sei Que eu estou com o vírus Eu vou para Recife Passo o vírus Para minha família E aí Olha a responsabilidade Então não é o momento De viajar É o momento De ficar Em casa Em casa Vocês fiquem Em casa Pelo amor De Deus Fiquem Em casa É assim O conselho Que eu dou E eu peço De todo O meu coração Gente Fiquem Em casa E converse Sai do jeito Que caiu A Itália Pode ter certeza Pode ter certeza Que não vai ter Mais jeito Infelizmente Infelizmente Então cabe a nós Imaginar No jeito Vai entrar Vai entrar muito rápido Respeitar o próximo E como assim E aí a gente E aí a gente vai precisar Mas tem que ter Mas tem que ter leis Severas Falta leis Gente No nosso Brasil É muito triste Muito triste Porque não tem leis A partir do momento Que tiver leis Quem sabe a gente Mas eu creio Eu creio É gente Vocês viram O BBB O que aconteceu Com o BBB O Pyong Saiu Eu acredito Que todo mundo Sabe Assim Um reality show Vamos falar Vamos falar De outras coisas Um pouquinho Porque eu fico Falando tanto disso 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 Que aí eu entro Nessa vibração E sabe Isso acaba É Eu vou passar A noite Eu vou passar o tempo inteiro Aqui com vocês Falando disso Eu acredito Que um reality É bem o que O Thiago Life Falou mesmo Ele mostra Não é o seu Profissional Ele não vai mostrar As suas máscaras Não vai mostrar Seu persona Ele vai mostrar A sua essência Então Não que Um tem uma essência Ruim Mas tem pessoas Que Mostra a sua essência E vai mostrando Ao decorrer do programa Porque tem pessoas Que conseguem Segurar um persona Por muito tempo Tem pessoas Que conseguem fazer isso Que são aquelas pessoas Que são aquelas pessoas Mais frias Que não tem muito Sentimento aflorado Então as pessoas Que conseguem segurar São aquelas pessoas Mais frias E elas conseguem E elas conseguem Colocar em um persona Por muito tempo Até anos Mas as pessoas Que não são tão frias Elas não conseguem Colocar persona Elas mostram Logo a sua essência Logo de cara Ana 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 Um beijo pra você Ana O que? Deixa eu ver Um beijo Se eu sou vegetariana Não Eu não sou vegetariana Mas Eu não como Carne vermelha Eu não compro Carne vermelha Eu sou um tipo De pessoa assim Eu não sou Uma pessoa hipócrita Eu tenho Com vontade De comer Uma carne vermelha Eu não vou comer Não Eu acho que A partir do momento Que você deseja Você já está fazendo Tá tudo aqui Né Quando você deseja Você já está fazendo É tudo no mental Então se eu sentir vontade De comer uma carne vermelha Eu vou comer Uma carne vermelha Eu só não como Carne de porco Carne de porco Eu não como De jeito nenhum De jeito nenhum Carne de porco Coelho É Tem um monte De coisas Que eu tenho Assim Já comigo Há um certo Tempo Já Hoje em dia Eu estou comendo Mais Até o frango Eu não estou comendo Muito Estou comendo Muito peixe Estou comendo Muito peixe Peixe e ovos E queijo Eu amo queijo Queijo Então Nossa Olha Eles têm Vários tipos De queijo Um queijo Com um vinho Um vinho Delícia Os brasileiros É persistente Mas não é persistência É Não é É algo invisível Você lidar Com algo Que você consegue Ver Bacana E quando é invisível Quando você não vê Quando você vê Já foi E aí Não tem persistência Certa Não tem Imunidade Certa Porque Eu tenho Imunidade boa Eu peguei Mas e aí O que vai acontecer Se eu sair Lá fora Já vai passar Para uma outra pessoa E essa outra pessoa Vai passar Para um idoso Esse idoso Vem a falecer Vai ser culpa de quem Vai ser culpa minha Eu vou ser Uma assassina É É isso que Aquele lá de cima Está tentando Falar para a gente Seja Tenha empatia Se coloque No lugar do próximo E é isso O nosso dever Eu já entendi A mensagem Vocês entenderam? Eu espero que sim Então feliz dia do fã Para todos vocês Que o meu Pai do Céu Abençoe muito vocês Que vocês Venham a crescer Nos seus FC Cada vez mais Eu amo Cada FC Que aparece novo Gente Eu fico assim Olhando assim E eu sempre Quando eu tenho tempo Eu entro E fico olhando Vídeo por vídeo Foto por foto Legenda por legenda Eu amo Eu amo ler os comentários Que vocês colocam No meu feed Eu gosto muito De interagir com vocês Eu gosto muito De conversar com vocês Para o Espírito Santo Lucas Não dá para viajar Não dá para viajar agora Vamos esperar Esse vírus Essa quarentena Passar Vamos esperar O nosso governo Ministério da Saúde Falar Gente Está tudo bem Agora É o momento É o momento de alerta O momento de Ficar em casa Não é o momento De viajar Não é Não é o momento De ir para a praia Não é o momento De ir para a balada Façam balada Em casa Você com sua família Mas é legal Sabia Eu fazia muito isso Com as minhas amigas Eu ia para a casa Das minhas amigas E comprava vodka E tomava vodka Com suco E aí ficava Todo mundo doidona E aí Eu saia Vomitando A casa das minhas amigas A casa das minhas amigas Inteira A parede assim Do corredor Ah gente Tenta se divertir Em casa mesmo Tenta Fazer as coisas em casa Viaje agora Não Agora é casa Agora é prevenção É empatia E amor Próximo Jornal Atitudes Um beijo Junho Ah Recife Maravilhoso Lindo demais Eu amo Minha terra Amo Eu sou nordestina Com muito orgulho Eu fui ser charmosa Nádia Nádia fica em casa Eu Sim Agora eu estou em casa Estou na quarentena A gente tem que ficar E estou pegando No pé da minha família Também Para eles ficarem em casa Para poder A gente passar por essa Juntos e unidos Nada de mal acontecer E lembre-se Lembre-se Não esqueça nunca Gente Todo mal Que te desejarem Não existe Vou falar uma coisa Para vocês Não existe A pior Feitiçaria Do que o poder Do pensamento Não sabe o que é que vocês fazem? Pensamento positivo Tenta meditar Tenta pensar Positivamente Pensar em coisas boas Se alimentar bem Beber bastante água E dormir bem Tá? E sorrir Sorrir Feliz Ah, eu não posso treinar na academia Treina em casa Não vai nem num condomínio Na academia do condomínio Treina dentro de casa Tá bom? Combinado? Pois é Os países de primeiro mundo Jesse Eles estão Em estado de alerta Eles estão Sofrendo muito E Ainda não aconteceu Com eles Aqui no Brasil Mas eu estou vendo Que as pessoas As autoridades Estão alertando Só que as pessoas Elas estão É Como é que eu posso dizer Não estão valorizando Né? Não estão Dando importância É o mais triste Então Não é um governo Que vai mudar nosso país É cada um de nós Eu acredito nisso A mudança Começa Comigo Com cada um de vocês E por aí vai Pra gente chegar A um nível Muito superior No nosso Brasil Eu Eu Roger Um beijo Roger Lopes Ah Roger Um beijo Tão fofo Você Você é muito fofo Olha gente Eu conheço Cada um dos meus fãs Sabe por quê? Aquelas pessoas Que me passam Muito carinho Muito amor Mensagens positivas Eu gravo O nome dessas pessoas Eu gravo A fisionomia delas Eu li agora Eu conheço Pela foto Eu sou muito boa Em imagem Sabe? Eu gravo Muito fácil É gente Mas vai mudar Vai mudar Vamos Vamos Entrar Em corrente E Conversar Com os nossos Familiares Amigos Pra ficar em casa E vamos pensar nisso Casa Ficar em casa Ficar em casa E vamos Se as pessoas Não acreditarem Em vocês Vocês pegam os vídeos E falam assim Olha aqui Você não acredita? Vocês mostram Porque tem pessoas Que não acreditam No que a gente fala Mas aí quando vê Outras pessoas falando Aí elas acreditam Então assim A gente tem que arrumar formas De fazer isso dar certo Olha Se eu voltaria Pra um reality Isso é uma pergunta Que todo mundo me faz Até hoje Para na rua E pergunta isso E fala que se eu voltar Vai torcer por mim Vai me fazer campeã Olha gente É Não sei Seria algo A pensar Muito Eu hoje Psicologicamente Eu me acho Muito Tudo bem Alguns meses atrás Eu tomei uns baques Que me fez Fortalecer muito E vi Que a gente Não pode cair Na pilha De algumas pessoas Na verdade A gente não pode Cair em pilha De ninguém Tudo que é negativo A gente tem que passar Por cima E olhar De cima pra baixo E falar Nossa Como isso é pequeno Isso não me atinge Então você tem que ter A mente muito forte Eu já tenho Mas Como Tem áreas Na sua vida Que você É mais sensível Então as pessoas Às vezes Te estuda E te ataca Naquelas áreas Que você é mais sensível Pra poder te desestruturar Então o que é que você Tem que fazer Você tem que se fortalecer Justamente naquilo E é isso que eu vim Fazendo esses meses Né Porque assim A cicatriz A gente vai carregar Mas a dor Não A gente vai olhar Pra cicatriz E vai falar Caramba Eu aprendi com ela Ela foi precisa Na minha vida Por isso que hoje Eu tenho essa evolução Por isso que hoje Eu sou mais forte Que ontem Por isso que hoje Isso não mexe mais comigo Eu acho graça E por aí vai Né A gente vem aprendendo Então eu acho Que se eu entro Numa reality Nada vai me desestruturar Nada Porque eu aprendi De uns meses pra cá Que as pessoas Elas fazem de tudo Pra te usar E elas mexem Naquilo que sabe Que vai te desestruturar Pra poder usar você Pisar você E subir Em cima De você E você só vai permitir Isso se você quiser Você tem como não permitir É só você falar Não quero Eu sou mais forte Que isso Isso não vai me atingir Entenderam? Então seja forte Mesmo que vocês estejam Em meio a sofrimentos Percas Desilusões Abandono Vocês são mais fortes Que isso Não aceitem migalhas Não aceitem Todos nós Nascemos Para ser felizes Todos Só que a gente Vem com uma missão Aqui Nesse planeta Ajudar o próximo Seja de alguma forma Tem aquele tempo ali A gente tem Aquela Aquele tempo ali E aí a gente Cumpre aquilo Tudo bem Ok Você sente Quando você já cumpriu E aí Segue para a próxima Então pensa nisso Com carinho Não se rebase Por causa de ninguém Você é melhor Que isso Olha a minha amiga Bruna Inspira Minha amiga Minha filha Ela é babado Brinque com ela Não Essa ideia é brava Essa ideia Eu gostaria de ver Em um reality Não emprestar Não Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou feliz Estou sim Eu estou Como a Bruna Falou aí Que é minha amiga Né Meus amigos Que eu converso muito A minha família Né Porque a gente Hoje em dia A gente tem que Escolher as pessoas Que a gente confia Porque a gente A gente vive Num mundo Que as pessoas Elas querem Porque querem Usar As outras E a gente Tem que escolher A dedo As pessoas Que a gente confia E eu sou muito grata Pela família Que eu tenho Pela mãe Que eu tenho Pelos irmãos Que eu tenho A gente É por amor Sabe Eu lembro Eu lembro que Há um tempo Atrás Antes Antes de vir Para o Rio Antes de morar No Rio de Janeiro Tinha um ator Muito famoso Muito mesmo Que eu fui Para uma estreia De um filme dele E a gente se conheceu E aí ele Queria namorar Comigo Aí eu falei Para a minha mãe Eu era Bem nova Bem nova E aí Minha mãe Falou assim Filha Eu te conhecendo Hoje Será que você Iria Ser feliz Com essa pessoa Ele trabalha Atuando Ele faz novelas Ele faz filmes Você iria gostar De ver ele Beijando outra mulher Você iria ser feliz E aí eu pensei Caramba Minha mãe me botou Para pensar Minha mãe É uma mulher Muito sábia Minha mulher É uma mulher Muito humilde Guerreira Que nunca quis Tirar proveito De filho Nenhum Muito pelo contrário A minha felicidade A felicidade dela Ela pensa Se você Se meus filhos Estão felizes Eu estou feliz Então eu parei Para pensar E eu falei Não Realmente Eu não tenho Maturidade Para isso Naquele tempo Já Já faz um bom tempo Então eu amo Ter a minha família Eu amo A minha família Minha família É tudo Para mim Tudo 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 Então meus irmãos Meu cachorro Meus amigos Amigos A gente A gente tem que escolher A dedo Amo meus fãs Todos vocês Que sempre torcem Por mim Vocês São como se fossem Meus amigos Só que vocês Não tem A gente não tem Tanta proximidade Mas quem sabe Um dia A gente vai ter Essa proximidade Toda Que vai ter Um aplicativo Que nos aproximem Tanto E eu estou Para lançar O meu canal No youtube Logo Logo Mais uma etapa Na minha vida Que eu irei fazer Eu não vou ficar Esperando Fazer o perfeito Porque o perfeito Não existe Logo Logo Tem canal novo No youtube E eu vou estar Divulgando aqui Para vocês Vai ser vídeo Todos os dias Eu vou subir vídeo Todos os dias Aguardem Vocês vão gostar E eu vou precisar Muita ajuda De vocês Nessa nova Minha etapa De vida Então todo mundo Me pergunta Se eu vou Participar De outra reality E sabe Né gente Vamos ver Né E sabe A gente nunca Pode falar Nunca Né Eu gosto Particularmente Eu gosto De reality Eu fico Eu fico assistindo E fico Meu Deus Por que essa pessoa Tá fazendo isso Por que essa pessoa Tá fazendo isso Mas assim Eu não sou muito De jogar Estrategista Eu sou Pura emoção Gente Eu era Hoje em dia Eu já Estou me tornando Mas Menos emotiva As pessoas Para me tirar Do controle Vai ser difícil Eu só lamento Não vai ser tão fácil Me tirar do controle Porque a minha mente Tá bem forte Triste né Para algumas pessoas Mas é isso Eu estou Assim Bem Feliz Com esse meu resultado De plena Eu tenho certeza Que todos os meus fãs Estão gostando Porque o que eu recebia De conselhos Nada Já não faz isso Nada Já não faz aquilo Não vai por esse caminho Faz aqui Não faz isso É isso que essas pessoas Querem E eu toda Ingênua Mas agora Eu aprendi Eu fiquei com uma cicatriz Enorme Mas toda vez Quando eu olho Para essa cicatriz Ela já fechou Eu não sinto mais dor Mas toda vez Quando eu olho Para ela Eu falo Olha só Eu tive que passar Por isso Para aprender Porque vai vir Coisas maiores E eu vou estar forte E vou passar E vou segurar E vou ganhar Muitas coisas Por conta desse aprendizado Entenderam? Eu não estou Cara, quem é que falou Que perguntou aqui Eu não estou indo Para a rua A gente voltou Do Rio de Carro E eu estou em casa Então desde então Cheguei hoje de manhã Em casa E desde então Estou dentro de casa Não estou saindo Eu estou em casa Até por conta Dessa gripe Que eu estou Que eu não sei o que é E vou fazer um exame Se Deus quiser Não vai dar nada Não vai ser nada Vai ser só uma gripe mesmo Assim, espero Mas Talvez Eu vou ficar em casa Como todo mundo As autoridades Estão pedindo Eu vou fazer isso Não só Não por mim Mas eu vou fazer isso Por você Pela sua avó Pela sua avó Por um amigo Que eu tenho Que eu conheço Que tem diabetes Por um vizinho Que tem asma Por essas pessoas Por todo mundo Que por algum motivo Pode pegar essa doença E pode vir E entrar em óbito Um beijo Fiquem com Deus Amei estar aqui Com vocês Toda descabelada Vou agora secar meu cabelo Porque eu não posso ficar com o cabelo Muito tempo molhado Por conta dessa gripe Que eu estou E a gente vai se ver mais vezes aqui Vocês merecem Tudo 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 de bom Porque O que seria de mim Se não fossem meus fãs Então acho que Todos Todos nós Temos valores Então vamos nos valorizar mais Vamos nos amar mais Vamos nos cuidar mais Vamos nos olhar no espelho E falar Nossa Eu sou incrível Isso gente Vai aumentar até a sua imunidade Nada de tristeza Não fique triste Não fique infeliz Não chore Se tiver com vontade de chorar Chora Grita Esperneia Se tiver com vontade de quebrar alguma coisa Quebra Mas depois Entra no estado de paz Paz Vai meditar Vai ver vídeos engraçados Eu amo ver vídeos de animais Eu vejo vídeos de animais Eu fico louca Me enche de amor Então faça Faça aquilo que você ama fazer Ah eu amo malhar Vai malhar Malha em casa Vai fazer Como é que chama Agachamento Vai Vai ler um livro Pega um papel E escreve tudo aquilo que você odeia Tudo aquilo que te fez mal Escreve Escreve tudo E bota fogo naquilo Bota fogo Bota pra ir embora E pega um novo papel E escreve tudo aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida E escreve umas 100 vezes E bota embaixo do teu travesseiro Tá E não esquece Fica em casa Ao nossos Vamos fazer Vamos fazer isso Pelos Nossos Nós Por nós E pelo próximo Por mim Por você Pela sua família Por todo mundo Todo mundo junto Todo mundo lindo Um beijo Fiquem com Deus Que papai de Sá Abençoe todo mundo Tchau Muito feliz Muito feliz mesmo De ver todos os meus fãs aqui juntos Muito feliz Quero ver muito vocês unidos Tá Muito Muito Eu amo muito vocês Um beijo Tchau Tchau Que faz entretenimento Música E tudo Acaba Ficando sem Sem espaço pra tocar Enfim Dá rolo pra todo mundo E arrebenta sempre no lado mais fraco Porque tem muita gente que não tem nem escolha E tem que estar trabalhando de qualquer jeito Porque senão não tem comida na mesa Enfim Acho que essa situação Pegou Todo mundo de surpresa Não só o nosso Brasil Mas o planeta inteiro E hoje eu pensei em fazer uma live Com os meus médicos Doutor João e doutora Renata Pra falar pra vocês Sobre o coronavírus Sobre as últimas atualizações Sobre as coisas que estão acontecendo No mundo Sobre isso Eles que estão com as notícias aí De tudo E tem O peso de serem médicos Vou poder falar disso E falar Assim Dicas Coisas que vocês possam fazer Vocês podem tirar dúvidas também Eu vou fazer um teste aqui Eu vou chamar eles Tá E Mais tarde Umas dez e meia da noite A gente faz a live também Com calma Vou chamar eles agora Pra gente fazer um testezinho Tá E mais tarde Vocês já sabem Umas dez e meia vai rolar Deixa eu ver como é que faz Pra chamar eles aqui Deixa eu ver Como é que faz Eu nunca fiz essa coisa de De chamar online Vai ser a primeira vez Eles estão lá no Rio Eu estou aqui em São Paulo Até agora não apareceu Eu não sei fazer Deixa eu ver Já tem uma galera aqui Que dá pra chamar Pra fazer a live Inclusive eu estou montando Algumas ideias aqui Pra gente poder ter Lives com a participação De vocês também A minha famosa live de domingo A gente vai ter participação Participações especiais Sempre Por enquanto Eles não estão aqui Eu vou chamar eles aqui Acho que fica aqui Mesmo se eu entrar no Whatsapp Calma aí Aproveitar e mandar uns Boa noite Pra todo mundo que está aí Presente Lembrem que dez e meia Eu vou estar entrando De novo com eles Deixa eu ver se eles estão Por aqui Então eu estou falando Com a doutora Renata Aqui pelo Whatsapp Pra ela entrar aqui Ela já vai trocar As palavrinhas com a gente Mas a gente faz Essa live com calma Às dez e meia Eu estou aqui com lenço Eu botei É pra ir na rua Coronavírus A moda nova Olha aí Está na área Vamos fazer aqui Vou chamar ela aqui Pra gente fazer um teste Foi Tô aguardando Olha aí Tela dividida Aê Minha doceira Como é que está? Como é que você está? Tudo bem Graças a Deus Está escutando? Boa A internet Acho que está ruim Não Está bom Aqui pra mim está perfeito Como é que está pra vocês, gente? Está tudo certo Toda noite A Maria A Lantra Perguntando aqui pro povo Como é que eles Se eles estão ouvindo a gente bem E aí? Fala um pouquinho aí Desse coronavírus Então Eu ainda estou aqui em atendimento Eu ainda estou aqui em atendimento Tirei a máscara agora Pra falar contigo Porque eu estava de máscara Esse tempo todo aqui atendendo Que a gente tem que estar de máscara, né? E aí Dez e meia Vamos conversar Vamos falar um pouco Sobre isso daí, né? Com certeza Vai ter a participação também Do esposo dela Nosso amigo O doutor João Branco É O João ainda está atendendo Mas Mais tarde Ele está aí também falando Tá Vamos Aqui tem a galera falando Que está travando um pouquinho Que está ruim Outras pessoas estão falando Que está bom Mas é por causa disso mesmo É internet Que poderia estar no iPhone Dez e meia Aqui a internet é um pouco Dez e meia Não vai parar Tá bom então Estou aguardando todos vocês Nós estaremos aguardando vocês Às dez e meia Para estar falando sobre o coronavírus E respondendo a pergunta Que vocês façam a eles Tá ótimo Pessoal Manda pergunta Que aí a gente vai estar respondendo Tá? Ó Beijo Até mais tarde Até mais tarde E aí meus amores Simbora Para esse encontro Que a gente marcou a tarde Hoje Dez e meia São dez e meia agora Para ser o exato Aqui Dez e treinta e um E a gente está começando Aí Nossa live Para falar sobre o coronavírus Esse assunto Que é importante Para todo mundo Mas eu vou dar umas boas noites Aí A Elane A Adriano A Elza A Nath A Margarete A Morozez Que Camila Até botei a roupa legal Passei o perfume Dá para sentir o perfume Daí? Não dá né? Mas já coloquei Já para ficar bem bonito Aqui para receber Pela primeira vez Convidados Aqui na minha live Uma coisa que eu já queria fazer Há muito tempo E que bom que são convidados Que tem tudo a ver Com o momento Vamos dar mais uns abraços Aí A Lins A Santana A Talina A Luciana Helena A Roseli Silva É interessante Eu queria Trocar isso Com vocês Que Pela primeira vez Não sei se vocês já viram Um filme contágio Vocês já viram esse filme? Se vocês têm estômago fraco Não vejam Porque ele fala De uma situação Parecida Que está acontecendo E eu não sei De vocês Mas assim Eu não lembro De ter algo Que eu vi acontecendo Muito longe Tipo na China De repente Está na porta Da minha casa Sabe Pela primeira vez É uma situação Em que envolveu O planeta mesmo Sabe E isso é muito Diferente De tudo Que a gente já viveu Sabe Quando falava De uma doença Tipo o ebola Lembra Quando teve Esse negócio do ebola Não sei Se vocês lembram Na África Ficou uma coisa distante E tal Teve vários filmes E tal Muita gente morreu Mas não é uma coisa Que chegou Aí agora A gente liga O noticiário E caraca Tem gente morrendo Aqui Em São Paulo Eu sou de São Paulo Então É muito diferente De tudo Que eu já tinha visto Sabe Não tinha visto Algo assim antes É um negócio sério A gente Esse meu ar de riso De sorrindo É o meu jeito Mas A gente tem que ter Uma seriedade Muito grande Assim No sentido De agir Né Hoje eu Tive que ir na rua Para comprar Na farmácia E tudo Eu falei Não tenho máscara Eu fui tentar Comprar máscara Álcool Vitamina C Sabe Essas coisas todas E não tem nada Disso A máscara Que eu estou usando Isso aqui Eu tipo Botei isso aqui Assim Aí fui Para dar Para dar um jeito Sabe De Sei lá Tem um negócio Que parece que você Também não sabe Se é você que tem E você pode passar Para outra pessoa Porque assim Eu não estou tossindo Não estou com nada Mas eu posso ter Olha que doido Isso Já ouviram falar nisso Você pode não ter nada Você pode estar E você pode estar Passando para outras pessoas Então até você usar Um lenço Uma coisa É uma coisa Para ajudar A prevenir para outras pessoas É diferente O Ramon Rodrigues Está falando É algo muito assustador Muito preocupante É diferente É diferente Do que você vê Tipo É coisa de filme Sabe Você não vê isso Toda hora É algo muito diferente Eu vou Estar recebendo Hoje aqui Daqui a pouquinho A presença Muito especial Dos meus médicos Profissionais de saúde Que vão ajudar vocês Com perguntas Coisas que vocês Queiram saber Sobre o coronavírus Coisas que vocês Podem ter dúvidas Se vocês já quiserem Fazendo as perguntas Eu já vou selecionando Algumas perguntas Aqui Interessantes já Para a gente poder Perguntar para eles E saber como é que está isso Eu acho que vai ser Bem interessante A Elane está falando A Elane está falando A Elane está falando Apocalipse É muito louco isso Tu viu o negócio Dos gafanhotos Elane Tinha os gafanhotos Que invadiram Tipo aquele filme Dos sete Dos dez mandamentos Sabe Que aí tem As pragas do Egito E tal É muito surreal Isso né É como se realmente Tivesse chegando O fim dos tempos E eu não acredito nisso Eu acredito Que é uma passagem Mas que tem uma coisa Muito Muito diferente Acontecendo De tudo que eu já vi Sabe É Mas não acho Que vai acabar não Não acho que No fim dos tempos não Acho que começa Uma outra coisa Ah o Henry É Fala Henry Beleza cara Está falando para colocar Uma caixinha de perguntas Então Eu vou colocar Uma caixinha de perguntas Aqui Porque aí é mais fácil De vocês fazerem As perguntas de vocês Né É Mas ó A Juliana Matias Está falando A pessoa pode não ter Os sintomas Como a tosse Mas pode estar contaminada E pode contaminar Até três ou quatro pessoas Hoje eu vi no jornal Que um Que um Acho que é um empresário Ele saiu daqui De São Paulo Foi para a Bahia É Meio que fugido assim Não podia Entendeu Ele já estava colocado De quarentena Ele foi Fez isso Infectou três pessoas lá Olha como é que o negócio Se alastra Igual filme mesmo Cara A Lígia Gaspar Está falando O Japão parou Os parques aqui Estão fechados E as escolas também A situação no Japão É mais preocupante Porque A A A imigração Né Vamos dizer assim A quantidade de chineses Que vai até o Japão É muito grande Então na hora que Houve essa infecção toda Por um acaso Que não é por acaso Coisas de Deus Mas era o ano novo chinês Então muita gente saiu Foi viajar Era férias E muita gente vai para o Japão Muitos chineses Vai para o Japão E assim A culpa não é da China Ou é Eu não sei Eu não sei Eu não acho que haja culpa De fato Acho que as pessoas levaram Para tudo quanto é lugar E a China é o país mais populoso Do planeta E isso colaborou Colaborou seu ano novo Tem gente que fala que É um lance Meio que A China já tinha criado Esse vírus Eu recebi hoje Um Um vídeo falando Que a China já tinha criado O vírus Há Trinta anos atrás Na década de oitenta E que estava esperando Para disseminar pelo mundo E ele já tinha mantido A gente não sabe Especulação Mas a gente recebe cada coisa Agora cada história Lígia Muita força para os japoneses Eu amo de paixão o Japão Tenho vários amigos Inclusive o Johnny Sasaki Que você deve conhecer E a gente está orando aqui Tanto pelo nosso Brasil Mas também Principalmente O Japão É um país Que tem muitos idosos Então é um país Que tem que tomar muito cuidado Assim como a Itália Está sofrendo muito A Natália está falando Epidemia O nome do filme Vi ontem no Netflix Muito bom É Inclusive eu comentei aqui Eu falei Vamos ver Epidemia Que é um filme bem interessante Mas só se você tem a cabeça forte Senão A Juliana Matias está falando Já foi divulgada a primeira morte Por causa do coronavírus Em São Paulo Exatamente Isso Amedronta um pouco Parece que a pessoa Tinha algumas complicações Ela era diabética Acho que tinha problemas cardíacos Mas Até aí Quantas pessoas você conhece Que é diabética Que tem problemas cardíacos Daí está vivo Então Já é uma coisa Para ficar muito preocupado Muito preocupado mesmo Mas preocupar-se também Não adianta muita coisa O negócio é agir Por isso que eu estou trazendo Duas pessoas Para ajudar Aqui E colaborar Deixa eu ver se eles já estão por aqui Renata já está na área E eu vou chamar ela agora Para vocês fazerem perguntas Para ela Tá bom? Retindo a pergunta E a gente vai nesse diálogo aqui Pelo menos durante alguns minutos Aqui a live é rapidinha Mas a gente consegue Pelo menos trocar essa ideia E estar junto nesse momento Acho que é muito importante A internet serve para isso A gente estar junto Num momento tão Que a gente está separado Que não pode estar junto A gente tem que estar Cada um nas suas casas Então É a hora A Italica Silva Está falando Essa epidemia Está tão grande Que até aqui no Rio Grande do Norte Parou as escolas É É mundo Se você já viu o filme Italica Se você já viu O filme Contágio Precisa saber Que é mais ou menos aquilo Claro que eu acho Que não vai chegar a tanto No filme chega um ápice Que é sinistro Mas É verdade Ó quem está na área É o Fernandinho Beatbox Meu amigo Meu brother Grande talento Quem quiser depois Conhecer o trabalho dele Muito bom A Cristina Tuani Está falando aqui Nem saio de casa Nossa igreja Dá Dá em oração Pelo Brasil E o resto do mundo É É melhor Se você puder ficar em casa Fique em casa Ó o Wagner Luiz Já agradecendo A atitude É A gente tem que ser Canal Para a gente conversar Sobre isso Informação salva Wagner Informação salva Você Do seu próprio Instagram Pode postar alguma coisa Que pode ajudar O teu vizinho É o teu vizinho Não pega Sabe qual é E aí isso faz uma diferença Grande na vida dele Não importa para quantas pessoas Você fala Mas importa o que você faz Com a oportunidade Você tem E aqui eu tenho 600 mil Pessoas Conectadas Nesse Instagram E isso É muita gente Claro que tem gente Que tem 3 mil 3 milhões 4 milhões Mas isso não importa O que importa É que vocês são Muitos E que vocês podem fazer Muito por outras pessoas Abraço para o Dereck Que está presente Alícia Olha Pessoal de Toronto No Canadá Como é que estão as coisas aí Priscilinha Fala para a gente Ó A Henri T. Tom Mas no estado do Rio Teve uma morte E não foi divulgada Eu acredito também Que morreu alguém no Rio E ninguém falou Vou chamar de novo aqui A Renata Ver se ela já está presente Acho que já está Mas ela não conseguiu entrar online Vamos lá O pessoal da França aí Ó Diego Da França Fala mano Alô Aqui da França Opa A Renata vai entrar agora Alô Renata Bem-vinda Como é que você está Pessoal Olha aí Ela Essa profissional da saúde Nutricionista Mas que está super conectada Com tudo que está acontecendo É minha amiga também E ela está ligada A primeira pessoa Que eu recorri aqui Para pedir umas dicas Né Renata Apareceu O que eu faço aqui Como é que faz isso E ela realmente já Já me orientou Algumas coisas Então A gente está aqui Para ajudar Se puder ajudar As dúvidas Que o pessoal tiver Mandar as dúvidas Que a gente vai esclarecendo No que a gente puder fazer A gente está aqui Para ajudar Né Ok Vamos lá Então Eu estou falando Com algumas pessoas Ao redor do mundo Que me seguem aqui Eu falei com alguém De Canadá Aí apareceu Um rapaz aqui Da França Mas aqui Já passou Aqui Daquele Diego É o Diego X Ele é cabelereiro Um amigo meu aqui Fala mano Alô aqui da França Estou preso na França Meu voo foi cancelado E não posso ir embora Para Portugal Porque ele está morando Em Portugal É proibido sair na rua Olha a situação dele Nossa A situação está muito complicada Né Exatamente Estou tentando ler Aqui algumas mensagens Isso Para ver Está aparecendo aqui Tem uma aqui De Londres A Amanda Ela fala aqui Oi tudo bem Aqui em Londres Está desesperador O que está acontecendo Por aqui É É muito complicado Deus proteja todos nós Então o pessoal Na Europa Já está sofrendo Bastante com a doença A gente espere Que não chegue Dessa maneira aqui Porque A gente está parada Né Como nós vimos Aí O mundo inteiro E está chegando aqui Eu acho que a gente Já A gente Como nós vimos Tudo acontecer A gente tem como Se prevenir Agora A gente já sabe Como prevenir Então o que a gente Puder fazer agora Para essa prevenção Como as pessoas Estão pedindo Lavar as mãos Álcool gel Se tiver resfriado Se tiver resfriado Não sair de casa Ou então usar a máscara Então vamos fazer isso Para evitar a contaminação Porque a contaminação Desse vírus É muito rápida Né E a pessoa Às vezes pode Não ter a doença Mas ela transmitir O vírus Para outra pessoa Né Ela ser vetora Nessa doença Eu estava comentando isso Antes de você entrar Sobre Eu posso ter E não ter nenhuma Nada E eu estar passando Para outras pessoas Né Eu vou fazer Vou falar uma pergunta aqui O Henry B Que está mandando Aqui Eu Underline eu Henry Né Amigo aqui Doutora boa noite Esse vírus Pega com mais facilidade Em pessoas com mais idade E crianças Como tem se dito É Então O que que acontece O João sendo médico Daqui a pouco Ele está chegando Ele vai Ele vai explicar melhor Essa parte O que que acontece Tem pessoas Que ela Ela pode não ter Não ter a doença Igual o idoso Por ela ter o sistema Imunológico mais reforçado O idoso Às vezes já tem Outros problemas Às vezes hipertensão Problema cardiovascular Problema respiratório Então com o coronavírus Ele vai se agravar Muito mais Agora Os mais jovens Não Já são pessoas Que às vezes Não tem nenhuma Patologia associada Então Provavelmente Não vai ter Tantos problemas Como o idoso Por isso que a gente Tem Tem ao máximo A gente fazer Essas precauções Que está sendo solicitado Pelo Ministério da Saúde Para não propagar Essa doença Entendi A Lu Mascarenes Está perguntando aqui Se a irmã dela De 48 Faz parte Do grupo de risco 48 anos Já é considerada Idoso Não Não Ela tem algum Ela tem algum problema De saúde Aí você tem que falar Lúcia Se tem algum problema De saúde A princípio não 48 anos de idade Não Tem muitas pessoas Me mandando mensagem Perguntando assim Ah doutora Se eu comer limão Todo dia de manhã Fizer um shot De limão Todo dia de manhã Se eu tomar vinagre Gente assim Não tem um alimento Que vai melhorar O seu sistema imunológico É uma alimentação De uma vida Que vai fazer Reforçar o seu sistema imunológico Não é um alimento só Então é uma alimentação Balanceada em macro Em micronutrientes Em substâncias bioativas Que você tem que estar Ingerindo ao longo da vida Por isso que a alimentação Balanceada é importantíssima Eu acho que esse momento É pra gente parar E pensar Né Vamos melhorar Nossa alimentação Temos que melhorar O que você sugere Assim De uma maneira bem prática O que você sugere Que as pessoas coloquem Na alimentação Pra que pelo menos Seja um caminho Assim Um primeiro passo Então O primeiro passo É você não estar ingerindo Alimentos que vão inflamar O seu organismo Alimentos que inflamam O organismo Gordura Excesso de gordura saturada Alimentos industrializados Aditivos Farinha branca Gente Não que você não possa comer Ah Uma vez Saiu Comeu Tudo bem Você não pode ter isso Na sua rotina Isso vai inflamar O seu organismo Então vamos inserir Mais legumes Verduras Frutas As pessoas não comem frutas Que acham que vão engordar E qual é a fruta Que você sugere Assim Que tem uma Você tem que variar Tem que variar Você tem que variar Os nutrientes Você tem que variar Os nutrientes Agora Nesse momento Que a gente não pode Estar Estocando Né Assim Não pode ficar indo Ao mercado toda hora Então tem frutas Que a durabilidade É muito pequena Então o que vocês podem fazer Tem algumas frutas Que pode estar congelando Por exemplo Frutas vermelhas Você pode estar congelando Em casa Banana Você também pode congelar Abacate Pode congelar banana? Pode Pode Ah Eu não sabia disso Aí você pode fazer uma vitamina Com aquela banana congelada Que fica uma delícia Tá Laranja Limão Estou vendo aí Que o doutor João está chegando Também aí Vem pra cá Fala 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 Que está ali Eu liguei meu celular Para a gente fazer a live cruzada Para que a informação Seja difundida Da melhor maneira Com certeza Aproveitar esse momento Com certeza Vamos aproveitar sim E olha Quem quiser também Conhecer melhor o trabalho deles dois É arroba Tá aí Os arrobas Tá no mesmo stories É só chegar Dar uma conferidinha lá Os arrobas deles Você segue eles Que eles estão sempre postando Sobre tudo que está acontecendo São super ligados aí E já são figuras públicas também Que eles já participaram aí Do Troca de Família Quem não viu Assista Que foi muito legal Mas olha Deixa eu ver mais perguntas Para vocês Deixa eu ver aqui Que tem bastante perguntas chegando E aí vocês vão respondendo Vamos Vamos sim Agora tem o Dr. João aí também O meu aqui está travado Minhas perguntas Não consigo ver É Que está chegando muito Olha aqui Algumas carentas falando Minha amiga quer saber Há cinco anos atrás Ela teve câncer Já está de alta Ainda tem risco? Primeiramente A gente tem que ver A pessoa que teve câncer Se é algum Por exemplo Quem tem câncer mutíamo Algum sistema linfático Ela pode ter Algum tipo de sequela Quando faz a quimioterapia Ou radioterapia Essa pessoa Ela já tem a imunidade inata O que é a imunidade inata? Aquela que a gente tem Que as nossas células Repilam Façam uma Uma proteção Quanto uma agressão Que venha Então essa pessoa Pode ter sim Alguma sequela Se ela não tem sequela Está curada do câncer Obviamente Se alimenta bem Ela não vai ter problema Com o grupo de risco A não ser que ela esteja Nas idades extremas Idoso acima de 60 anos Ou alguém que tenha Comorbidade Tipo diabetes Doenças autoimunes Hoje inclusive Alguém que tinha diabetes Em São Paulo Diabetes Tinha outras comorbidades Como doença cardiovascular Alguma coisa desse tipo Mas aqui no Rio de Janeiro Esse dado não é oficial Gente É porque A gente pôde participar também Da Do grupo de formação Das escalas de serviço Que a gente fez aqui do Estado Sobre O grupo de apoio ao coronavírus A ideia de Tentar bloquear A disseminação A transmissão direta A gente não sabe Do que a gente vai encontrar ainda Que se chama Transmissão vertical Que é de mãe para filho Isso é uma incógnita Ah, entendi As que estão grávidas no caso Exatamente As mulheres grávidas Então Nossa Nós Da saúde Ainda Temos Ignorância No sentido da palavra Sobre a evolução Desse vírus A gente não pode Tomar nenhuma atitude De última hora Nenhuma atitude Quando você está Em um momento De luta e fuga Em um momento De desespero Então O que a gente tem feito É pegar exatamente Os modelos Que deram certo No mundo E os modelos Que deram errado Os modelos Que deram errado Itália Ponto Porque deixou A população Um pouco solta demais A população lá Já tinha envelhecimento A mais E isso Foi um modelo Que a gente não pode Replicar aqui no Brasil E os modelos Que deram certo Singapura Israel Até mesmo a China Agora As últimas notícias Das 24 horas Que já foi fechado Lá na China Um centro De apoio A pessoas que estão Doentes com o coronavírus Então a curva lá Já está descendente E o grande problema É por causa da transmissão Ser muito rápida A gente tentar evitar Ao máximo A curva ser ascendente E súbita Porque vai pegar Toda a população Quem é saudável Quem não é grupo de risco Ou não E a atitude Entre a gente Preventiva Para outras infecções Que é a intubação precoce A gente não tem estrutura Para isso Então Eu vi tão poucos Respiradores Que a gente tem No Brasil Olha Rosiane Drutra Está perguntando aqui Ontem à noite Eu fiquei com dor no corpo Hoje acordei Ainda com o corpo doendo E agora à noite Minha garganta está ruim Raspando e doendo O que devo fazer? Aqui no Rio de Janeiro Se ela for do Rio de Janeiro Qual é a orientação Que a gente tem hoje Da Secretaria Estadual de Saúde Em conjunto com o Ministério da Saúde As pessoas com sintomas leves Quem tem que saber isso? É o médico da unidade básica O que são sintomas leves? Mialgia Dor de cabeça Dor retro Ocular Ocular Febre Ou dor de garganta Inespecífica Secreção Coriza Essas pessoas Que não tem Falta de ar Elas tem que se direcionar A rede pública A rede municipal De assistência básica Que é o posto de saúde Ou A clínica da família Para fazer como se fosse Aquele quiz Umas perguntinhas Respostas Para ver se ela é eletiva Ou não Se ela é eletiva Ou não Para fazer o teste De triagem O teste De imuno Para ver se ela tem Contato ou não Com o vírus Nem todas as pessoas Vão fazer esse teste Porque não tem Agente para todo mundo Não tem Não tem A pessoa Espirrei Vamos fazer O teste agora Se todo mundo Fizer isso Não tem jeito Não vai ter teste Para todo mundo Então essa pessoa Vai Se a pessoa Então é um dado Muito importante Se a pessoa Tiver febre Se ela tiver febre Se ela tiver Batimento de asa do nariz Aquela respiração forçada Aquele cansaço agudo Falta de ar De qualquer espécie Ela já tem Que se direcionar A um hospital referente Ou da rede pública Ou particular Então o que Criva isso É febre E a falta de ar São as coisas Mais importantes Não é? Febre alta E falta de ar Não perca tempo Aí você Nem precisa ir Para a rede básica Você vai direto Para o hospital referência Entendi Aí vai é obrigado A fazer a testagem Nesse tipo de caso Ah Entendi Então o conjunto De coisas Que a gente Acho que Só para a gente Briefar Acho que o mais Importante até agora Até o que você falou É interessante Antes disso Que eu entrei E descobri Um aplicativo Do SUS Que é um aplicativo Do coronavírus É o Corona SUS Eu acho E lá tem essas Perguntas básicas Quem quiser Pode acessar O Google Pay Ou qualquer tipo De loja virtual E baixar E aí faz essas Perguntas que o doutor Estava falando Agora Mas engraçado Eu fiz um teste E eu marquei todos Só para saber Se eu me mandar Para fazer alguma coisa Diretamente E mesmo assim Não mandaram O ponto de divergência Que eles colocaram No aplicativo É se eu tive contato Com alguém do exterior Ou viajei para o exterior Em 10 dias Então Não vão nessa Nessa ideia Porque de acordo Com o que o doutor João Está falando aqui Se você tiver Com problema respiratório De falta de ar E febre Você já deve Diretamente Resolver isso Tá Não vai pelo aplicativo Se for pelo aplicativo Dá ruim Dá ruim É Não vai para o hospital Acaba que você não vai para o hospital É E a gente tem visto assim A evolução do mundo Então aquele Voltando àquela máxima A gente tem que replicar No Brasil Aquilo que deu certo lá fora E aquilo que deu errado A gente tem que evitar Então a gente sabe assim Casos extremos Até mesmo Na ilha Na China Chamada Wong Já teve cura De um caso De uma pessoa De 103 anos Então aquela coisa O desespero Gera O desespero maior Então a gente tem que ter consciência O contato direto Ou você pode ter contato Com o vírus E ser um transmissor O problema é você Estar são Saudável Não usar os EPIs Equipamento de proteção individual Você vai na rua Você pega no carrinho do mercado Você pega No ônibus E você vem para casa E a casa tem idoso Então você se protege Para você não carregar esse vírus Para dentro do teu ambiente É álcool Máscara De cara É de cara O que a gente não pode esquecer Eu ia fazer a live com máscara É É O que a gente não pode esquecer É De cara Deixa a roupa que veio da rua Na porta de casa Sapato Roupa Se você teve contato com alguém Deixa na porta de casa Aquela velha vida De bom senso Lavar a mão com sabão Lavar o rosto Tomar um banho Assim que chegar em casa O álcool É muito importante Mas mais importante É a higiene geral Por quê? Se você Com essa mão Que você botou o álcool Um dado tão importante Você encostar no celular Que estava no seu bolso Ou estava no ambiente de trabalho Você não limpou seu celular Você botou o álcool na mão Não lavou o celular Que seja com sabão Não passou um pano no celular Você ali já contaminou de novo E aquela mão Tu falou assim Ah Agora que eu já estou Com o álcool na mão Já passei Já está evitado Já passou aquele tempo Você coçar olhos, nariz E botar a mão na boca Já era Você já está fazendo Aquela transmissão direta Com você mesmo No vírus Aí você pega Uma criança em casa Você pega Vai ajudar um idoso Que está acabado Você passa o problema Também para isso E as pessoas E as pessoas Que são saudáveis As pessoas Que se alimentam bem Não quer dizer Que não vão pegar A doença Podem pegar Mas às vezes Vão pegar De uma forma mais Amena A doença Então vão ter menos sintomas Do que as pessoas Que às vezes Não se alimentam bem Que não tem Um estilo de vida Saudável Entendi Então para a gente Finalizar aqui Dar uma arredondada Em tudo Que já foi Bastante informação Eu queria que Cada um de vocês Fizesse assim Os pontos Brifasse os pontos Mais importantes Para as pessoas Que estão em casa Agora Que estão acompanhando A gente Sabendo que elas Não podem esquecer Nesse momento Do coronavírus Renata Começa Renata O principal da alimentação Dibrek Quem você escolhe É o que? Não Deixa as mulheres Primeiro Deixa a Renata Começar Então eu vou Eu vou falar Da parte Da alimentação Então assim Nesse momento É importante A gente estar Se alimentando bem Ter uma ingestão Boa de macro E micronutrientes Como eu falei Lá no início Legumes Verduras Estar comprando Para casa Para estar deixando Arroz integral Quinoa Feijão Lentilha Grão de bico Vamos variando Os nutrientes Não ficar só No arroz Cada dia Você vai variando O nutriente E usar probiótico Isso é importantíssimo Para a imunidade Lactobacilo Quem não puder Comprar um lactobacilo Lactobacilo é o que? Iogurte Iogurte integral Essas coisas? Pode ser o iogurte O iogurte Pode ser um iogurte natural Tá? Você pode estar Engerindo o iogurte natural Pode estar colocando Uma fibra ali dentro Que também ajuda No intestino Isso é importante Às vezes Estar fazendo De café da manhã Ou de lanche Da tarde Para estar reforçando O sistema imunológico Então essa é a dica A gente está fazendo O que puder Para estar melhorando A alimentação De manhã Quem quiser fazer O shotzinho com limão Não tem problema Pode fazer Mas não adianta Só fazer o shot De manhã E não se alimentar bem Ao longo do dia Evitar os alimentos Industrializados agora O pessoal que está em casa Nada de ficar Pedindo pizza Pedindo hambúrgurto Vai vir com coronavírus A tua pizza safada Exatamente Evitem isso, tá? Vamos ficar em casa Vamos melhorar Nossa imunidade Vamos tentar Se alimentar melhor Não vamos ficar Fazendo pedido em casa Para estar inflamando Mais o nosso organismo E se a gente pegar E se pegarmos a doença Para a gente estar Com um sistema imunológico bom E a gente não cair doente Ficar ruim Entendeu? Passar pela doença E passar tranquilo Como qualquer outra virose A gente tem que se alimentar bem Não só para o coronavírus Mas para qualquer virose Qualquer bactéria Isso para a vida inteira Tá? Então o que a gente está vendo hoje É para vocês fazer isso Para a vida inteira Para vários doenças Leva para a vida Leva para a vida Às vezes acontecem algumas coisas Para a gente tirar Um proveito disso daí Claro A gente tem que parar Pensar E ver o que a gente pode tirar disso Pensar Poxa O que eu estou fazendo Da minha vida agora O que eu posso melhorar Então eu acho que é a hora Da gente parar Pensar Nisso daí Reflexão Isso aí Vamos para a frente Quem quiser saber mais Sobre dicas de alimentação A Renata vai estar fazendo os stories E passando isso aí de novo Então segue ela lá É arroba Renata Nutri Branco Não é isso? É E aí é só você seguir Que você vai ter essas dicas De uma maneira mais direta Vamos lá João Faz suas Nossas finalizações Vamos lá gente Aquela velha questão Do bom senso E das dicas da vovó Que até hoje dão certo As vezes a gente fica preocupado Em estar comprando A melhor máscara O melhor capote A melhor gorro da NASA Esquece de situações simples Básicas que a gente pode fazer Como lavar a mão Evitar de levar a mão O rosto toda hora E conforme a gente tem atitudes Que não são desesperadas Que são tomadas Aqueles protocolos Que a gente se condiciona Pré desespero É a melhor atitude que a gente faz Uma dica muito importante Você pode ter a melhor máscara do mundo Mas existe essa transmissão Direta da pessoa Que vem para você No caso Essas gotinhas invisíveis Do vírus Vamos pensar assim Que o vírus Fosse uma pequena lama Vamos pensar A gente está andando de bicicleta Poeira Está molhada ali Aquela lama Aquelas gotículas de lama Vamos fazer uma analogia Como se fosse o vírus Então existe O vírus que vem de fora Que bate no tecido da máscara O que a gente faz A partir do momento Que a gente acha Que está em um ambiente controlado A gente vem do ambiente Que entre aspas Também não está controlado A gente mete a mão nessa máscara Você pode ter a melhor máscara do mundo Você tirou aquela máscara Você contaminou sua mão Porque encostou na máscara de fora Aí você pega aquela mão Encosta na criança Vai na boca Vai no olho Se contaminou E se contaminou Estando de máscara O outro lado da moeda Você está contaminado Você está usando máscara Você não está passando Para o próximo E isso é muito interessante Porque eu acho Que o controle da multidão É a situação mais importante Que a gente tem que ter Então a primeira vez A gente tem que tirar o chapéu Para o que está acontecendo O ministro da saúde O secretário de saúde Do Rio de Janeiro Falou Vamos fechar as barreiras As fronteiras Por enquanto O vírus está sendo contaminado Na capital do Rio de Janeiro Não vamos deixar Quem é do Rio sair E nem quem é de fora entrar Gente Perfeito Antes que aconteça o caos Conseguir É para proteger Controlar Controlar a multidão Exatamente Não deixar esse contato Isso que é importante Por quê? A pessoa que está com a máscara Também Não passando Para o próximo O que acontece Quando tirar a máscara Se meter a mão Dentro da máscara Já era também Então Isso é igual O filme Contágio Aquele filme lá Da Netflix Exatamente Então O ideal É não estar Em ambientes Com tumulto Com aglomeração Com certeza A galera que fala Babando Joga 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 Botícola Aí você está Protegido Dessa pessoa Mas a botícola Está na máscara Aí você vai para casa Mete a mão Na parte externa Da máscara Então É aquela questão Você pode ter tudo Do melhor e do bom Mas tentar se condicionar Dessa maneira Lavando bastante as mãos Não precisa ter o álcool Melhor do mundo Você tem Bastante água e sabão Sabão de coco Teve oportunidade Lavar entre os dedos Debaixo das unhas Gente Eu sei que a mulherada É vaidosa Eu sei que tem muita coisa importante Mas a minha vaidade Tudo debaixo da unha Tem que esfregar Tem que passar escovinha Tem que Porque ali também É contário Outra coisa que foi descoberta Que é interessante Que já é um dado Constatado cientificamente Que equipes de enfermagem Estão pegando o vírus Porque cuidam do paciente Adoecido Mesmo entubado Por causa da contaminação Orofecal Ali na urina Nas fezes Quem manipula Então a gente sabe Que esse vírus Existe um vírus Que é chamado Rotavírus Que é de criança A contaminação É orofecal A criança encosta ali A outra vai Aquele vírus Que dá no intestino A gente sabe Que esse vírus Também tem essa vertente Então Banheiro público Foi fazer sua higiene Você foi fazer o número 2 Sempre lavar as mãos Usar a ducha higiênica Também Além do papel E esses são dados sanitários Aquela coisa Aquela questão de Educação mesmo Na vovó Já lavou a mão Já cortou a unha Já lavou a mão Antes de comer Antes de escovar o dente Lavou a mão Exatamente esse tipo De controle Que é o mais importante Que a gente vai evitar Essa transmissão Difundir E É esse dado importante Isso que eu acho Legal a gente utilizar A curva desse vírus No Brasil Ela não pode ser exponencial Igual foi na China Tipo Ela foi demarcada Na China No dia 20 de fevereiro 20 de fevereiro Isso Mil casos Num dado Num dado Cidade Num dado ponto Mil casos pela manhã Três horas depois Dois mil casos A noite Quanto mil casos É isso que a gente Não pode deixar acontecer Não pode correr A Cleia Rodrigues Estava perguntando aqui Eu vou finalizar Com a pergunta dela Quem tem que usar a máscara É só quem já está Com vírus ou não Essa eu vou até responder Usa geral Porque se você Não tem o vírus Você se protege Se você tem o vírus Você evita de passar Não passa por família Exato Isso aí Eu quero agradecer Muito a presença Aqui desses médicos Desses profissionais De saúde Que estão aqui Para ajudar vocês Para fazer essa ponte E que a gente possa Estar sempre falando De vários assuntos aqui Que são importantes A saúde de vocês Não sei se é sempre Que a gente tem A possibilidade De fazer essa ponte Então é que Espero que vocês Tenham gostado muito De participar Espero que Tanto a Renata Quanto o João Tenham gostado De estar aqui Com a gente Trocando Hoje é o dia do fã Hoje é o dia do fã Vocês têm seus fãs Eu tenho meus fãs aqui Agora são nossos fãs A gente é suspeito Para falar de quem A gente é fã E a gente A gente está tendo A oportunidade De fazer essa Essa grande live Para poder orientar Que a gente possa Estar sempre fazendo Obrigado A presença de todo mundo Que está aí Mais uma vez Obrigado A Lu Mascarenhas A Nanda A Wesley A Jaqueline A Adriana A Wesley Todos os seguidores Da Renata também Que devem estar aí Presentes na live Todos os seguidores Do João Que estão aí Na live dele Que estão no seu lado Do lado Eu fiz Eu fiz Para a gente tentar Depois a gente tem que tentar Fazer em três É Não dá Até ela ficar dividindo em três É uma loucura Esse negócio de Instagram É maravilhoso Gente obrigado Espero ver vocês mais vezes aqui Obrigado por ter Terças-feiras Terças-feiras A gente vai estar sempre falando De saúde Eu espero ter vocês mais vezes aqui Obrigado Aí vamos ver se o pessoal Manda umas ideias Para a gente ter Sim Os temas para falar E sempre que tiver oportunidade Para passar informação A gente está à disposição Tá bom Obrigado gente Boa noite para vocês Boa noite para todo mundo Que está assistindo a gente E até o próximo encontro Para falar de saúde De coisas maravilhosas Que é cuidar do nosso corpo Valeu Beijo Tchau gente Beijo Valeu Viníci Valeu Agora vamos ver aqui Tchau Olá meus amores Toda terça-feira Eu abro um espaço aqui no Instagram Para falar de saúde De cuidados com o corpo De vegetarianismo Enfim De tudo aquilo Que pode somar com a sua vida No sentido de saúde E nessa terça Vai ser uma terça especial Onde a gente Tchau